A carta que te mandei, que te mandei, foi papel das minhas mãos, das minhas mãos. A cinta foi dos meus olhos, dos meus olhos, a pena meu coração, meu coração. Vamos, Maruca, vamos, vamos pra Jundiaí, pros outros você vai, só comigo não quero ir. Vamos, Maruca, vamos, vamos pra Jundiaí, pros outros você vai, só comigo não quero ir. Não vou não, não vou não quero ir. Longe de minha parede eu vou, me quero ficar. Não vou não, não vou não quero ir. Longe de minha parede eu vou, me quero ficar. Vamos, Maruca, vamos, vamos pra Jundiaí, com os outros você vai. Só comigo não quero ir. Vamos, Maruca, vamos, vamos pra Jundiaí, com os outros você vai, só comigo não quero ir. Não vou não, não vou não quero ir. Longe de minha parede eu vou, me quero ficar. Não vou não, não vou não quero ir. Longe de minha parede eu vou, me quero ficar. Longe de minha parede eu vou, me quero ficar. A CIDADE NO BRASIL